Música Bem-vindos a mais um chapéu do Presto No programa de hoje eu vou falar sobre suicidas do Lieberman e do Matt Hollisworth Onde a gente é apresentado a um mundo pós-apocalíptico Focado em Los Angeles que vai lembrar muito aqueles filmes dos anos 80 e 90 Bem, mais especificamente ele me lembrou Fuga de Los Angeles e claro Fuga de Nova York Que são dois filmes do Kurt Russell com roteiros praticamente idênticos Onde essas cidades num futuro não tão distante Eu acho que o primeiro filme é de 82 e se passava em 97 O segundo filme é de 97 e se passava em 2008 Bem, era um cenário onde essas duas cidades O roteiro é o mesmo, então vamos tratar de uma forma genérica Na cidade ela virou uma ilha prisão Ela está separada dos Estados Unidos E o presidente cai Por algum motivo cai na cidade Ele tem que ser resgatado do Kurt Russell Que é um caçador de recompensa Ele é enviado lá a contra gosto Para resgatar No primeiro é o presidente mesmo No segundo é a filha dele Mas enfim, o legal que é esse cenário de um ambiente fechado Numa cidade grande e conhecida dos Estados Unidos Nesse caso de suicidas A gente não sabe o que aconteceu no mundo fora de Los Angeles Mas sabe que provavelmente o mundo lá fora é pior que o lá de dentro Porque existe um muro cercando a cidade A nova cidade que se formou Para manter as pessoas indesejadas Para o lado de fora O Libermejo ele faz uma Ele nem tenta esconder Mas é uma clara alusão Uma clara metáfora A situação de xenofobia Que os Estados Unidos Vivem há muito tempo O paralelo Primário Seria o muro separando México Os Estados Unidos Que está reavivando Foi reavivado agora A série de 2015 Mas ela foi Ela está mais atual Porque foi reavivada depois do Do Trump ser eleito Mas o lance da xenofobia Ele existe E é uma situação cada vez mais preocupante Não só nos Estados Unidos Mas no mundo inteiro Inclusive na Europa Inclusive no Brasil Com preconceito étnico, social E porque não regional Mas enfim Essa Los Angeles Nesse mundo pós-apocalíptico A gente tem New Angeles Que é a cidade rica Dentro da muralha E a Los Angeles Que é a cidade Em volta Completamente destruída Que é a cidade mais pobre Onde tem Tem alguns imigrantes E qualquer tentativa de entrada É tratada de forma Uma morte sumária Sem outra Sem outra alternativa A não ser que você tenha dinheiro Lá dentro Ou muito dinheiro Do lado de fora Mas principalmente de dentro Que iria trazer alguém Para Para ser explorado Lá dentro Dentro de New Angeles Bem Na história A gente vai acompanhar Duas Duas linhas Paralelas Uma é o Santo Esse cara da capa Ou de costas Que ele Ele é um lutador Dentro da cidade De New Angeles A gente tem Luta de gladiadores Praticamente Onde Dois homens Entram Um homem sai E esse santo E esse santo Ele Sobreviveu a todos Todos os seus oponentes Ele tem um passado Meio obscuro Que O principal agenciador A 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 eu tenho ouvido várias críticas falando mal da história, eu acabei me divertindo, por me remeter a esse passado eu consegui traçar paralelos com a nossa realidade, não é brilhante as metáforas, as analogias que o Libermedio faz, mas só dele sugerir esses questionamentos sociais, eu acho que vale a pena pelo menos dar uma chance de leitura. O principal, na verdade, da história da revista é a arte do Libermedio, que tenta ter um traço mais voltado para o realismo e as cores do Matt Hollinsworth. Se você quer ver só a arte, aqui no final temos extras com os desenhos em branco e preto, que já são muito bonitos, em alto contraste, branco, preto e um pouquinho de cinza, essa aqui é uma capa, tem uma sugestão de cor, mas as cores do Hollinsworth, elas dão mais impacto para a história, elas dão um clima tenso, o cara, o Hollinsworth vai trabalhar com três matrizes de cores, que é o amarelo, o ciano e o magenta, junto com o preto, bastante presente, com bastante sombra, às vezes só silhueta, é um mundo completamente opressivo e ela é contada de uma forma bem legal. Poucas vezes eu acho que as cores, elas influenciam tanto na arte e no desenvolvimento do roteiro de uma história contou nessas suicidas. Tem também o lance de diferença de cor que vai sugerir alguma coisa dentro da narrativa para a gente traçar paralelos. É que eu não quero contar exatamente o que é, embora o roteirista não consiga esconder muito bem, eu percebi logo no começo, algumas pessoas podem se surpreender com esse recurso de cor, que é um recurso narrativo também que ele coloca ao longo do volume. Mas, então, embora ele não tenha sido querido, ele não quis esconder muito, algumas pessoas podem não perceber logo de cara, então é legal ter a surpresa se você chegar nela só no final do volume. Mas bem provavelmente vocês vão perceber bem antes do que eu estou falando. Outra coisa que essas cores remetem é aqueles filtros de imagem dos filmes de ação dessa época, que era um filtro bem mais pesado, que dava para realmente ver essa cor mais saturada de um azul ou de um amarelo, muito mais forte do que os filmes atuais que amenizam um pouco, amenizam mais na questão da filmagem, a não ser que eles queiram realmente retratar essas cores. Bem, é uma história simples, como eu disse, que me pegou pela nostalgia de filmes que eu gostava e por esse viés de crítica social que o autor quis colocar, que é uma coisa que eu gosto, que eu geralmente gosto bastante. São apenas seis edições, esse aqui é um volume, aparentemente é um volume único, mas na verdade é o início de uma série que eu espero que seja pequena, porque eu acho que o Libermejo não vai conseguir manter por um longo tempo, mas vale dizer que nos Estados Unidos só foi lançada mais uma série, que seria, não é chamado de volume 2, é um suicidas, tem um subtítulo, mas a gente pode tratar com o volume 2, é uma continuação direta, com os roteiros do Libermejo, mas a equipe de desenho já completamente diferente. E, bem, é esperar que a Panini lance esse segundo volume o mais rápido possível para a gente ter essa história, a história mais completa ou quanto antes. Espero que tenham gostado, comentem o que vocês acharam dessa revista, o que vocês acham dessa temática mais social, ou pelo menos uma tentativa dela, dentro das histórias em quadrinhos. e, bem, comentem aqui, a gente vai conversando, curtam o vídeo, assinem o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Bons quadrinhos. Obrigado.